Eu respeito muito bem pelo Pré, e registrar que a atenção do Pré Cataguá se canta a nós. Eu acredito que tudo que vocês, alunos, puderem acrescentar no apoio de vocês é sempre bom. E o Pré, ele acaba, como ela falou, ele acaba impulsionando o mercado a melhorar os funcionais, a melhorar os cursos, e isso no Brasil, que está em crescimento, é muito bom. Então, eu queria deixar registrado o nosso conhecimento e volta em tempo. E obrigado aos alunos e ao interesse.